Gente, tô muito linda. E aí seus bota prego na Havaianas, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo deste canal maravilhoso e hoje estou aqui sim para testar uma máscara de bolhas. Como você já viu no título desse vídeo, não é mesmo? Que é essa daqui, a Deep Perfine Black O2 Bubble Mask da Pyriderm. Ela é uma máscara que faz bolhas na sua cara enquanto você está usando. E vamos ver o que ela promete. Ela é uma máscara de limpeza profunda que quando entra em contato com a pele, gera uma espuma de oxigênio que elimina toxinas, células mortas e ajuda no clareamento de manchas da pele. Ela contém cinzas vulcânicas, colágeno, ácido hialurônico, extrato de laranja e limão que são excelentes ingredientes, hidratantes e clareadores. Com essa limpeza profunda a pele ficará suave e sem manchas. Esse produto não contém sulfato, óleos minerais, corantes, sintéticos, clietanolamina ou derivado de petróleo. E é uma máscara que você fica lá uns 15, 20 minutos. E é isso, cara. Essa máscara aqui eu comprei lá na Sumiria Pinheiros, aqui em São Paulo. Ela foi, acho que, uns 12 reais. E eu gosto bastante das máscaras da Puriderm. E aí eu comprei essa daqui pra testar. Na verdade, já testei uma que é a embalagem azul, se eu não me engano. Eu testei lá no Instagram e, tipo... Gente, me diverti muito. É uma máscara muito divertida porque, né? Bolhas. E é isso, gente. Vamos testar essa máscara. Será que tem mais alguma coisa pra falar dela? Ah, máscaras faciais. Eu sempre faço máscaras lá no Instagram. Vocês sempre me perguntam pra que elas servem, etc. Basicamente, eu faço máscaras faciais porque elas dão aquele, tipo, boost imediato, sabe? Na pele. A pele tá meio cansada ou meio oleosa. E aí você quer dar, tipo, sabe? Um spa instantâneo, assim. E aí você usa essas máscaras. Eu costumo fazer muita máscara porque eu sou meio viciada, né? E é divertido. E eu sinto que a pele realmente fica boa. Mas, assim, gente, as máscaras faciais, elas são tratamentos... Não posso dizer tratamentos. São uma criatividade imediata, entendeu? Se você quiser mesmo fazer, tipo, um tratamento pra sua pele, sabe? Se você tem acne ou rosácea. Oleosidade. Busca passando. Oleosidade excessiva. É bom pra você procurar um dermatologista ou uma esteticista que pode recomendar um tratamento de pele pra você. Essas máscaras, elas não fazem coisas, tipo, pra longo prazo, assim. Vamos dizer, tipo... Não é uma máscara que você vai usar e você vai ficar sentindo o efeito dela durante uma semana, sabe? É uma máscara pra você ter lá um diazinho de spa, sabe? Relaxar, ver um filme quando você faz. Tranquila. Só pra pele ficar um pouco mais bonita, um pouco mais hidratada. Essa onda de máscaras começou nos Estados Unidos já há mais de um ano, assim, que eu vejo. Às vezes em formato de creme, né? Você passa o creme e vira uma bolha. Ou, às vezes, mesmo em, assim, né? Tipo, lenço. Tirando as bolhas, é uma máscara como qualquer outra. E rapidinho, se você quiser que eu faça um vídeo só de máscaras faciais, me deixa aí nos comentários, por favor. Porque, gente, eu tenho, tipo, muitas máscaras. Então, se você quiser esse vídeo, me deixa aí nos comentários. Bom, gente, vou prender meu cabelo. E, ah, não sei se vocês repararam, gente. A gente tá em clima junino aqui, entendeu? Tinha até um chapéu aqui do lado, mas eu não sei onde eu enfiei. E é isso. Apreciem. Bom, pra começar, eu vou só prender aqui o meu cabelo. Prendi ele bem porcamente aqui, só no rabo de cavalo mesmo. E vamos lá. Vou abrir aqui a máscara. Ah, eles falaram antes que, tipo, tem que dar uma chacoalhadinha, uma apertadinha, mas eu já fiz isso. E, gente, se vocês quiserem, eu acho que vocês podem botar essa máscara também na geladeira, tá? A maioria das máscaras faciais, assim, de lenço, você pode botar na geladeira pra ela ficar, tipo, um pouquinho mais geladinha. Dá uma fechadinha nos poros, aquela coisa toda. Eita, meu Deus do céu. Ela vem assim, né, no lencinho. Agora deixa eu ver onde está a parte que abre a máscara, meu Deus. E ela vem bem bebida no produto. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas ela tá bem, tipo, cheia de espumas já. E, ó, gente, a máscara vem assim, ó. Tá vendo uma coisa meio assustadora, mas a gente vai colocar no rosto e vai ficar pior. Tentar colocar aqui sem espelho. Não sei se vai dar. Tô tentando enxergar na parte de trás do celular. Olha como eu tô bonita, meu Deus. E, meu, já tô vendo que eu tô fazendo umas bolhas aqui. O ruim dessas máscaras é que, tipo, elas estão também meio universal, assim, mas às vezes não cabe. Tipo, por exemplo, meu nariz vai ficar de fora dessa brincadeira. Meu, já tá formando muitas bolhas, meu Deus do céu. Gente, essa máscara é muito engraçada. Eu queria ter segurado a minha ansiedade pra fazer a primeira vez que eu fiz ela junto com vocês. Mas... Ai, não aguentei, cara. É muito engraçado. Bom, máscara devidamente colocada. Vocês viram que é super simples, né, colocar essas máscaras de paninho, né. Elas, meu, grudam na pele na hora. E, tipo, não faz nem um minuto que eu coloquei essa máscara. E ela já tá, tipo, muitas bolhas, assim. Consigo ver aqui na câmera. E, gente... Muito engraçado, cara. Quero mais dela. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu tô sentindo que essa máscara é bem hidratante, sabe. Meu rosto inteiro tá molhado. E ela tem um cheiro bem agradável. Não é nenhum cheiro forte. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, agora a marca fala que você tem que esperar de 10 a 15 minutos. Mas na tradução daquele adesivo, né, que eles botam aqui atrás, eles falam que você tem que ficar de 15 a 20 minutos. Eu vou tentar ficar com essa máscara uns 20 minutos. Porque eu quero ver a quantidade de bolha que ela vai fazer. E bota aí nos comentários o que você tá achando dessa máscara, gente. Porque eu estou me divertindo horrores. E, gente, ainda não se passaram nem 10 minutos que eu estou com essa máscara. E ela já tá, tipo, um absurdo. Quando eu fiz a última vez, eu não tinha reparado que tinha tido tantas bolhas desse jeito. Mas vamos esperar umas 10 ou 15 minutos pra ver o resultado final. Mas eu já tô sentindo que a minha pele tá bem hidratada. Ela é bem emoliente, essa máscara. E ela é super divertida, cara. Bom, gente, 20 minutos se passaram. E, assim, já tá escorregando a máscara e tal. E, mano, olha o quanto de bolha fez. Principalmente nesse lado. Gente, isso aqui é muito divertido, sério. Então, se você achar no meio do caminho, compra. Porque você vai se divertir horrores. Como eu disse no começo, eu acho que essa máscara é muito emoliente. Ela é bem molhadinha quando você tira do plástico. E eu tô sentindo que a minha pele tá, tipo, molhadinha, assim, bem hidratada, sabe? Eu vou tirar agora. Eles falam que tem que tirar essa máscara e passar uma água no rosto. Acho que vai tirar, tipo, a espuma e o resíduo, etc. E aí a gente vai ver como que ela vai ficar depois. Bom, eu vou tirar ela. Geralmente, você tira do... De fora pra dentro. Bom, realmente é uma máscara que você tem que lavar, né? Porque senão você vai ficar cheia de bolha no rosto. Mas olhando assim, dá pra ver que ela... Tipo, a pele tá com um vício, sabe? Vamos ver se na hora que lavar esse vício vai permanecer ou se ele vai sair. Bom, gente. Fui lá na Pia, então lavei meu rosto. Minha pele ainda tá até um pouquinho úmida. Mas, assim, o que eu achei dessa máscara? Eu já tinha usado a outra, né? Que eu falei pra vocês. Que eu acho que era de carvão, se eu não me engano. E eu acho que é uma máscara que realmente... Ela deixa uma sensação de limpeza na pele. Ela deixa a pele bem sequinha. E uma das promessas dela é, tipo, deixar clara, né? A pele dá um efeito clareador. Eu acho que dá um pouco. Mas não é aquela coisa assim... Nossa, meu Deus do céu. Como eu disse, essas máscaras faciais, elas servem uma coisa mais imediata, sabe? Uma coisa um pouco mais leve. Mas eu gosto de fazer esse tipo de máscara. E eu acho que sim, ela deu um pouco de clareada na pele. Eu sinto que a minha pele tá limpa. Ela não está repuxando. E uma das outras promessas que essa máscara faz... É, tipo, dar uma limpada nos poros. Eu não tava com os poros muito carregados. Porque eu sou uma pessoa meio maníaca, assim. Por, tipo, cravos, etc. Então eu vivo fazendo aqueles adesivos de nariz. E assim, eu sempre tô espremendo, sabe? Então é muito difícil ter tantos cravos assim. Mas eu sinto que dá uma limpeza, sabe? Mas não é, tipo, profunda, sabe? Tipo, não é... Ah, entrando em todos os poros, tira todas as craques, entendeu? Então eu acho que essa máscara é super divertida. Eu acho que não é um investimento muito alto a se fazer. Tem algumas máscaras que a gente paga muito caro. E não der um retorno tão bom. Ou máscaras que até a gente paga barato e também não dão um retorno tão bom. E eu acho que é uma máscara com custo-benefício bom pra você usar. Se você quiser usar ela que nem eu tô usando hoje. Só pra, tipo, ter um dia de spa, dar uma relaxada. Eu acho que é ótima. E também é ótima pra você fazer antes da maquiagem. Que eu acho que ela deixa a pele muito, muito suave. E dá uma sensação de limpeza, sabe? Então eu acho que tudo isso vai colaborar pra uma maquiagem mais bonita. Eu vou tentar achar um link de venda dessa máscara. Ou eu vou colocar mesmo o endereço da Sumire Pinheiros, que foi onde eu comprei ela. Se você ficou com alguma dúvida dessa máscara, ou quer o vídeo de máscaras faciais, deixa aí nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um super beijo. Tchau!